A Câmara Municipal de Ourém, juntamente com o apoio do Chefei, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, realizou obras de melhoria e reabilitação no Conselho. O Castelo e Passo dos Contes trata-se de um património histórico-cultural de importante valor. Deste modo, a reabilitação deste conjunto de potencialidades permitiu que o espaço funcionasse agora como espaço expositivo e de serviço cultural do núcleo museológico. A obra contou com diversas intervenções, nomeadamente a instalação de cobertura no edifício, o restauro do aparelho interior, as torres baluarte passaram a funcionar como serviço de extensão cultural e municipal e foi realizada uma reformulação do espaço exterior envolvente. O apoio do Chefei permitiu que a operação alcançasse como objetivos principais a melhoria do ambiente urbano da cidade, por via da reabilitação física do Castelo e Passo dos Contes, o aumento da atividade na região e, por conseguinte, dinamização da sua economia, fomentar o turismo cultural e facilitar a concretização de programas educativos e culturais diversificados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto